Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem venha te encontrar que ela te encontrei em paz Hoje o vídeo não é tão agradável assim, não é com tanta felicidade que eu venho fazer ele porque é algo que infelizmente ainda estamos sofrendo e pela falta de conscientização das pessoas a gente ainda vai passar por um período meio que triste com tudo isso que está acontecendo Alguns estão levando muito a sério, outros já perderam o medo e tem aqueles que não estão nem aí para a hora do Brasil Em falar em Brasil, eu postei no meu Instagram hoje uns números assim que é realmente triste e assustador pelo fator da estrutura do nosso país, essa questão de políticos roubar, enfiar dinheiro onde quiser fazer esquema com máscara respiratória, tudo isso que está acontecendo aí Governador não respeitar o presidente, presidente falar o que ele acha e sente sobre os governadores E aí essa guerra que nós estamos tendo dentro do Brasil está assim fora de controle E no meio de tudo isso nós temos a abençoada, né? Essa coisa que, esse inimigo invisível que ninguém sabe quando que ele pode te afetar ou não se ele vai te afetar ou não e qual que vai ser o resultado depois que ele te afetar Esse é o maior problema Para aqueles que não sabem, New Jersey teve aí uma reabertura meio que diferenciada Eu vou dizer assim, eu tive três semanas assim de vender carro quase todo dia e agora parece que está dando uma diminuída Parece que aquela afobação das pessoas comprar ou sair para fora para gastar o dinheiro que o governo deu para elas ou até mesmo o dinheiro que estava acumulado de unemployment Enfim, cada um sabe da sua realidade Mas a galera realmente saiu para a rua com força para comprar carro para dirigir em aplicativo, comprar carro porque precisava de um carro E eu não esperava isso Também não esperava que fosse assim, ter uma caída dramática Semana passada eu vendi cinco carros, essa semana ainda nenhum Então, tipo... Mas, continuamos aí, insistindo, persistindo e jamais desistindo Para aqueles que não sabem, Nova York já está entrando para a terceira fase de reabertura E o oposto de Nova York é a Flórida que estava tudo bem até um pouco Até pouco tempo atrás estava tudo bem Estava tudo correndo bem Era um daqueles estados onde você não via tanto nos noticiários Você não via falar de tantos casos Ou até mesmo das pessoas sofrendo com isso que está acontecendo Mas, semana passada Semana passada e esses últimos três dias Está, sim, algo muito, muito forte Porque as pessoas não podem ir para a Flórida para passar o Florida July Um dos feriados mais comemorados nos Estados Unidos Dessa vez Não vai ser tão comemorado assim Até mesmo eu estava fazendo plano de ir para a Flórida E, infelizmente, não vou poder ir Por quê? Se eu for para a Flórida Primeiro que tem que ver se Nova York e New Jersey não tem nenhuma abanição Entre a Flórida Se eu não me engano tem 10 ou 12 estados que colocaram uma abanição de entrar ou ir para a Flórida Então já tem que averiguar isso daí Segundo que, se eu viajasse para a Flórida e voltasse Eu tinha que ficar 14 dias de quarentena Além desses 14 dias Se eu fosse pego Eu não entendi e não busquei saber a respeito Eu estou falando aqui do que eu vi as outras pessoas falar Mas eu não busquei uma fonte concreta Mas tem um decreto aí que talvez você tenha que pagar uma multa de 500 dólares Se você for pego viajando sem autorização Ou não cumprindo a quarentena Ou chegando lá e vindo para cá sem notificar Sei lá, eu não busquei saber Mas o foco desse vídeo aqui meu hoje é que, tipo A gente precisa realmente acordar para o que está acontecendo A falta de conscientização de todos, no modo geral Como eu falei no começo do vídeo Tem alguns que estão realmente preocupados ainda Tem aqueles que estão perdendo o medo E tem aqueles que, cara Não importa o que aconteça Não estão nem aí com a hora dos Estados Unidos Do Brasil, etc Aqui nos Estados Unidos está tendo o mesmo problema Que aí no Brasil Das pessoas comemorarem, fazer festa Fazer agrobamento Achar que tudo isso é uma férias Tem muita, mas muita gente achando que é uma férias É só um momento passageiro, tudo vai passar Mas ninguém está acordando para a realidade Que nós estamos entrando em um novo mundo O que está por vir, a gente ainda não conhece Não sabe como que vamos lidar com isso Como que vamos lidar com essa nova realidade Cara, os restaurantes para ter uma reabertura Eles estão criando, aqui em New Jersey Aqui ao meu redor Eles estão criando estruturas na calçada Para poder atender as pessoas Para ter o acesso ao ar livre Para poder fazer com que o restaurante Volte a funcionar E tem aqueles estabelecimentos Que não tem, infelizmente, esse espaço Não pode usar a parte da rua O que vai acontecer com eles? Como que eles vão se reestruturar? Será que dá para sobreviver apenas do delivery? Óbvio que o delivery está em alta Então as pessoas estão realmente apostando Nesse negócio de delivery Comprando carro, abrindo conta Fazendo esquema de conta Mas até quando? Até quando que isso vai estar assim em alta? Você tem que entender uma coisa Esse sistema é igual ao sistema do Uber, né? Quanto mais tempo você tem dentro Mais corridas você recebe Melhor bônus você recebe A sua pontuação é um pouco diferente E vai acontecer a mesma coisa Se de repente essa demanda por delivery diminua Ou abaixa, ou tem alguma queda Ou aconteça alguma coisa, né? E aí essas pessoas que estão Tirando todos os ovos Na estrutura que tinham antes Estão colocando apenas nessa cesta Porque essa é a cesta Que está provendo Que está trazendo Um fôlego Para conseguir pagar as suas dívidas Para conseguir voltar A um novo normal Elas têm que ter consciência De que, cara Não sei, hein? A gente tem que analisar Fazer um planejamento diferente Buscar estudar Ver novas oportunidades Nova fonte de renda Porque Já aprendemos Com esse inimigo invisível Que o dia de amanhã Não está sobre o nosso controle A única coisa que nós controlamos É o dia de hoje O que estamos fazendo hoje Para garantir o nosso amanhã, né? Amanhã Se eu economizar hoje E assim futuramente Economizando E colocando meu dinheiro Para trabalhar para mim E assim E assim Suscetivamente Se acontece alguma coisa Que me pega De supetão Como isso Aconteceu Eu vou estar preparado Eu vou estar mais estruturado Eu não vou entrar em desespero Eu vou ter fôlego Eu vou conseguir pensar Eu vou conseguir Ver por um outro lango Ver por uma outra forma E de que forma Que eu vou superar tudo isso? É muito importante A gente entender, né? E, cara Eu não esperava Que a Flórida Ia ter todos os números Que está tendo Se eu não me engano Em dois dias Teve uma alta De dois mil casos É muita coisa Por que que isso aconteceu? Porque as pessoas Perderam o medo Porque as pessoas Não estão mais Se preocupando Em usar máscara Né? Em usar máscara Em distância social Na questão de Na questão de Ter realmente o cuidado Não importa Se eu estou me aparentando A quem está super saudável E tudo Ou se outra pessoa Está saudável A gente não sabe O que realmente está Dentro do sistema Dessa pessoa Existem aquelas pessoas Que nem se manifestam Existem aqueles Que só daqui a 14 dias Existem aqueles Que ficam ruim Na primeira semana Né? Não existe estudo concreto Ainda sobre isso Você não consegue saber Exatamente Quando que isso vai te afetar Se vai te afetar E qual que vai ser O resultado Depois de te afetar Então Cara Eu realmente Gostaria que você Dividisse esse vídeo Compartilhasse com as pessoas Para que Ele possa alcançar O máximo de pessoa possível E as pessoas Consigam entender que Meu Eu não preciso Ter medo Eu não preciso Viver dentro De uma caixinha de fósforo Agora que é o único lugar Que vai me proteger Mas eu tenho que ter A consciência Do que acabou de acontecer Eu tenho que ter A preocupação Para aqueles Que são meus familiares Meus amigos mais próximos Aquelas pessoas Com quais eu amo Que eu tenho um relacionamento Que isso pode Afetar Essas pessoas As minhas ações As minhas escolhas Podem afetar os outros Né? Ninguém colocou Uma arma na minha cabeça Ninguém falou Que eu não posso ir Não posso fazer Mas as orientações Estão do que? Não é permitido Ir pra Flórida Não é permitido Você viajar pra lá Tem a questão da multa Tem a questão de você Porque se você fizer Esse tipo de viagem Você vai ter que ficar Obrigatoriamente De quarentena Para quatorze dias Então parece que nós Estamos voltando A estaca zero de novo Em vez da gente Estar caminhando Pra uma solução Em vez da gente Estar caminhando Pra frente Parece que nós Estamos regredindo Por quê? Por falta de Entendimento das pessoas Por falta de amor próprio Por falta de amor ao próximo De conscientização Do que acabamos De É Eu ia falar O que acabamos de passar Né? Mas ainda estamos passando Tanto vocês aí no Brasil Como nós aqui nos Estados Unidos As coisas não voltaram ao normal E eu já estou falando isso Faz um tempo Né? Aí você imagina Se tiver mais um Mais uma paralisação Desse tipo aqui Mais uma vez A gente tem que se lacrar Dentro de casa A gente ter altas Em números E E casos Pô É tudo que eu menos quero E é tudo que eu menos espero A todos De verdade, cara De verdade Vamos se unir Vamos compartilhar Coisas positivas Ajudar o próximo A entender que, cara Eu preciso que você Tome cuidado com a sua saúde As suas escolhas Para que assim você Consiga cuidar de mim também E eu vou fazer a mesma coisa Para com você Eu vou tomar cuidado Eu vou me orientar Eu vou buscar conhecimento Eu vou buscar estar ciente De tudo isso que está acontecendo Para que isso não afete mais ainda Nem eu Nem a você Eu e você somos um Não se esqueça disso Eu vou tomar cuidado com a sua saúde Eu vou tomar cuidado com a sua saúde Eu vou tomar cuidado com a sua saúde